Bom pessoal, estou chegando trazendo muito mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 8 de março de 2021, dia internacional das mulheres, então de novo, feliz dia das mulheres para vocês aí galera. Gente, mandar um alô aqui para a Meire, muito obrigado pelo carinho e pelos elogios Meire, eu agradeço muito a nossa inscrita há muito tempo, ajuda sempre o canal, muito obrigado mesmo pelo carinho. Bom gente, vamos à matéria, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria, olha só. Prefeito surta, manda apagar a iluminação pública da cidade, causa pânico na população gente, os caras estão literalmente perdendo as estribeiras, não sabem mais como fazer mais, como amedrontar mais o povo. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, sempre ficar muito bem informado, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike, se você não gostar do vídeo, na descrição do vídeo tem chave Pix e Conta Bancária, assista o último link, se você se interessar, seja um colaborador, na descrição você vai encontrar Conta Bancária, chave Pix e o nome das pessoas que estão nos ajudando aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, vamos lá? Olha só, lembrando que domingo às 21h, nossa live política, dia 14. Os atos inconsequentes durante a pandemia parecem não ter fim. Um verdadeiro show de horrores. No interior de São Paulo, na cidade de Guarani do Oeste, o prefeito Nilson Timporin... Ixi, é o nome do cara aqui, rapaz? Por causa da nome? Nilson Timporin... Esse não é nome não, gente, pelo amor de Deus, com esse nome aqui, tá explicado, né? Tá explicado, deixa eu ver direitinho aqui... Timporin... Nilsson Timporin... Nilsson Timporin... Nilsson Timporin... Nilsson Timporin, sei lá... Nilsson Timporin, determinou que a iluminação pública da cidade seja apagada como parte das medidas de restrições adotadas. Em uma declaração tentando justificar a imposição, Nilsson afirmou que o desligamento da energia é para evitar que as pessoas saiam às ruas, gente. Olha que absurdo, cara! Com a iluminação desligada, a gente espera que as pessoas fiquem seguras em casas. Apaguei para estimular que as pessoas mudem de hábito neste momento de crise. Olha só que absurdo! A medida vem gerando revolta na população, já que, além da preocupação com a contaminação pelo vírus, agora precisa se preocupar com o possível crescimento na violência e na insegurança, de andar pelas ruas sem iluminação. O prefeito, não contente com a decisão, ainda disse Eu não tenho que saber o que a população pensa neste momento de crise. Em novembro do ano passado, fui escolhido para continuar cuidando da cidade da melhor maneira possível. Se for tomar uma atitude que seja para valer ou não, tome. Com decisões absurdas como tal, se a pandemia persistir por muito mais tempo, ao que tudo indica, a população corre sérios riscos. Lamentável! Gente, presta atenção nisso aqui, cara. Gente, presta atenção nisso aqui. O cara é louco. O prefeito desligou a energia elétrica da cidade, preocupado com as pessoas andando na rua para não espalhar o Covid. Aí a minha pergunta é, qual o melhor cenário para espalhar a violência? A criminalidade. Vem cá, ô senhor prefeito, o senhor está querendo combater o Covid ou o senhor está querendo dar aos bandidos um melhor ambiente para eles trabalharem? Gente, como é que você pega uma cidade? Desliga a energia elétrica dela à noite, deixa a cidade no escuro. Meu irmão, isso é um prato cheio para a criminalidade, para o bandido, para o traficante, para o assaltante, para o criminoso. O cidadão brasileiro, o cidadão... Deixa eu ver o nome dessa cidade de novo, porque eu até esqueci o nome da cidade, porque ela... Rapaz, eu fico besta, gente. Com as ações, sem pensar nas consequências desses caras. Cadê aqui? Deixa eu ver onde que está aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Onde foi o Covid... O Tentor de São Paulo... Guarani do Oeste. Vem cá, o prefeito parece que ele não pensa nas consequências, não. Você apaga a energia da cidade, o cidadão de bem não pode ter nem uma faquinha na mão, porque não pode, o cidadão não pode se proteger. Agora, me diga uma coisa, o criminoso, tá ou não tá com a faca e o queijo na mão agora? O cara vai invadir casa, quando ele roubar, que sai pra rua, ninguém vai ver mais o cara. Pica a mula. Uma pessoa tiver necessidade de sair na rua à noite, vai ser enquadrado por um bandido. Você vai estar andando no escuro da noite, você vai falar, meu Deus do céu, peraí, aquilo ali que tá vindo é um bandido ou um cidadão? E agora? Não, gente. O cara, pra combater o Covid-19, entrega à cidade a escuridão propícia à criminalidade, à violência. Isso não é um gestor, não, gente. Isso é um cara maluco. Sem noção. Você tem que tomar uma atitude, mas nessa atitude que você toma, você tem que também pensar em outras ações que são na consequência daquilo ali. E o cara não pensou. Ele falou, eu quero fazer o povo ficar em casa, desliga a energia elétrica à noite. Acho que ele nem parou pra pensar, foi uma maluquice. Foi aquela assim, dois ou um. Ganhei. Pronto. Desliga a energia. Ou então, tipo, essa restrição, essa restrição, essa restrição. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu não sei o que lá, mas que eu não lembro desse negócio lá, escolhi esse daqui. Pronto. Pega aqui. Desligar a energia. Pronto. Para desligar a energia. Acho que foi assim que esse cara tomou a decisão. Um gestor, para tomar uma decisão dessa, ele tem que pensar nas consequências, no que isso vai causar. E se ele realmente precisar tomar essa ação, ele tem que ter um plano de contingência. No mínimo, no mínimo do mínimo, aumentar o policiamento dentro da cidade. Será que ele aumentou o policiamento à noite? Será que ele colocou guardas, polícia, fazendo ronda, a pé, de moto, de carro dentro da cidade, durante... Né? Para pelo menos, para pelo menos, deixar as ruas um pouco mais seguras. Será que ele colocou viaturas em cada rua, policiais em cada rua, para tomar conta ali? Tenho certeza que não. É tipo assim, eu tomo a decisão e o cidadão que se lasque. Eu não vou me admirar, se durante esta semana aqui, de repente, eu não trazer umas duas ou três matérias sobre essa cidade, falando de assalto de residências, estupro, assalto na cidade, à noite. ele criou uma situação propícia para a bandidagem. Eu estou começando a desconfiar que ele está governando para os bandidos lá, não para o cidadão. Como é que você apaga energia elétrica, rapaz, da cidade? Como é que você apaga a energia elétrica para obrigar o cidadão ficar em casa? gente, a próxima ação desse cara, sabe qual vai ser? Comprar uma corrente e colocar na porta de cada cidadão. Nas portas e nas janelas. Vai ser a próxima a próxima ação dele. você imagina ser pai de família, você está na sua casa e agora você vai ter medo de ir até para a calçada da sua casa à noite. Porque você não sabe se você sair para fora ali, quem vai estar esperando ali. Você não sabe se vai ver um barulho no quintal agora à noite, você não vai saber se é um bandido, se... não, você não vai saber. Se é um gato passando, não vai saber. porque está tudo escuro lá fora. O bandido, o bandido, o bandido, esse vai circular na maior tranquilidade. Se tem um ambiente que o criminoso adora, é a escuridão da noite. É a escuridão da noite. Para ele, cara, foi o melhor, eu acho que esse cara deve estar falando assim, o bandido deve estar falando assim, rapaz, valeu a pena ter votado nesse prefeito. Ô rapazinho, gente boa, acabou de melhorar o meu ambiente de trabalho. Não, o bandido deve estar pensando, cara, eu vou lembrar desse prefeito na próxima eleição, se no caso for reeleito, não sei se ele for reeleito, mas esse prefeito eu vou me lembrar na próxima eleição, que ele tiver, eu vou votar nele de novo, porque ô cara que pensa no bandido. Facilitou pra gente. Canal Brasil Notícias, gente, na descrição do vídeo, chave, pix, conta bancária, assiste o último link, dá aquela forcinha pro nosso canal, o nome da galerinha que tá aí na descrição, que tá colaborando, muito obrigado pela ajuda de vocês. Eu colaborei através de transferência não pisada, foi por conta bancária ou depósito, coloca nos comentários o teu nome, vai colocando até eu achar ele aí, o YouTube mandar pra mim, ou domingo que vem na live política, entra lá e fala, eu coloco aqui. Gente, eu sei que teve pessoas que depositaram dinheiro e não tá aqui na descrição, porque se vocês mandaram um comentário, eu não vi, e ontem na live eu esperei alguém, ninguém falou nada, mas gente, se você colaborou com o canal, coloca aqui nos comentários até eu ver, beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui! 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 Fui!